Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui com o meu octane, né? Parece simples, porém, olha só, mano, olha só, mano. Estou com o boost de pipoca, um boost que você pode pegar colocando o código POPICORN e também estou com a explosão de gol de pipoca. Então está carro full pipoca, né mano? Full pipoca. Vamos lá então, eu vou jogar com esse carrinho aqui, umas ranqueadinhas e vamos ver no que vai dar. Então assim que achar umas partinhas aqui, eu volto para vocês. Eu, o Mike e o UIMRL. Vamos lá, o time deles é de amigos? Mas tudo bem. Vamos lá, nesse mapa aqui eu nunca perdi na minha vida, hein? Só que não. Só que não. Boa. Meu teammate já começou agressivo. Ok, a bola vai. Nossa, olha esse sol, mano. Meu amigo. O sol do mapa ali nem deixou ver a bola. Boa lá, teammate. O que foi isso? Ok, ele foi na bola. Ai, mano. Meus blocks nunca ganha, velho. Incrível. Nice. Mas o teammate ganha. Ele devia ter ido na bola, né? Não sei porque eu saí da bola. Sobrou na área. Ah, quase, mano. Estou na trave. Ué. O que foi isso? Beleza, tirei do cara. O que vai ser como? Não sei porque eu fui nessa bola, né? Mas tudo bem. Hum, deixei pro teammate, mas... Ok, deu pra dar o chute. Pegar aqui o boostzinho. Nice. Vai. Ai, chutei o cara, tentei dar o passe no meio. Quase deu certo. Ai. Ok. Dei uns toques meio estranhos. Não. Nossa. Achei que ia dar trollagem ali. Boa, teammate. Só fazer. Só fazer. Boa, mano. Eu nunca critiquei. Nice. Nice, mano. O cara dominou bem ali a bolinha. Já dominou. Indo pra frente. Aí não tem erro, né? Aí não tem erro. Nossa, se bem que foi lá no cantinho. Foi lá no cantinho. Mas beleza. 1x0. Eu falei, nesse mapa eu não perco. Posso fazer 70 pontos? Posso, mas não perco. Ah, não, mano. Ah, que cagada. Ah, não. Esse gol foi muito sem querer, na moral. Essas coisas acontecem comigo, mano. Eu chuto, dá no cara e a bola entra, assim. De um jeito que não tem nem como defender. Acho que eu vou na bola. Porque se eu fico lá atrás, acontece esse tipo de lance aí. Vai lá, vai lá. Mike, confio. Uh, quase. Ó o Mike, ó o Mike. Hum, tentei pegar um chute de um ângulo diferenciado. É tua. Meu amigo. Boa, Mike. É o Mike, né? O meu... Opa, ele vai tirar. Ok, o cara atirou. Vou pegar o buchezinho aqui. O cara do meu time vai na bola. Ok, ok. Por enquanto tá suave. Nossa, achei que o cara ia tocar, hein. Se ele toca, eu me perco. Não. Nossa, funcionou. Meu amigo, vai ser gol isso. Nem fudendo. Não, 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 não. Não. Eu reclamei de gol cagado antes, mas eu não toquei na bola. Nossa, parece que eu tinha tocado, mano. O cara tocou junto comigo. Na minha tela parecia que a gente tinha dado o pinch, na real, né? Tipo, eu ter tocado e dado nele, mas só deu nele. Bolaço. Lá da defesa, né, mano? Ah, sabia que ia errar, mano. Essa bolinha fica miserável ali pra ser... Nossa, o cara do meu time ia errar. Que bom que eu fui nessa bola. Que bom que eu fui nessa bola. Gol. Não, não entrou. Achei que o outro cara do meu time ia completar ali. Nossa, mano. Só fazer. Ah, não. O cara foi pro bloco. Quase, quase. Voltar aqui e pegar o boost, né? Sempre bom. Tirar essa bolinha. O cara me chutou. Mano. O cara gostou, né? O cara gostou do meu cangote. Boa, time. Ah, que bola. Que gol. Que gol. Que gol. Isso sim que eu chamo de team play. Um cara do meu time chutou, o outro explodiu. E o outro deu o bloco perfeito. A bola foi direto pro gol. Todo mundo errou. GG, mano. GG. A gente ganhou. Todo mundo se chutou no final. Beleza. Primeira partida. Primeira vitória. Vamos que vamos. Eu e o Mystical. O Mystical. Contra amigos também, né? De novo. Antes foi 3x3. Contra time de amigos. Agora. 2x2. Amigos também. Nunca aprendi nesse mapa também, hein? Vou ficar falando isso aí da sorte. Ó o Mystical. Ó o Mystical. Ih, o Mystical tá louco. Vê se vai passar. Hum, não dá mais. Ó, peguei o bush, hein? What? Nenhum dos dois tinha pegado o bush. Esse amarelinho tá sem bush, hein? Certeza. Vamos ver. Vai lá, teammate. Boa. Nossa, mano. O que que houve? Eu me assustei com o Mystical do cara. Não sei se ele queria dar o Mystical, né? Mas enfim. Vai. Ah, mano. Eu não vou entrar. Calma. Não foi gol. Não foi gol. Eu errei. Não, que eu errei. Ah, bom. Nossa, mano. Minha noção de espaço tá comendo. Eu não sei o que aconteceu com os outros dois. Eu só saí da partida e eu tava livre no gol. Não sei como, né? Mas enfim. Gol. 1x0. Ah, não. Ok. Deu pra dar o block. Uh, errei. Errei a bolinha. Ultimate vai. Uh. Ele errou também. Ok. O cara vai, vai. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Nossa, na trave. Vai, vai, vai. Vai, teammate. Ui, eu errei, mano. Ah, eu trollei. Eu dei um double jump. O cara foi pra lá na frente. Ok, o cara foi na bola. O cara quer me explodir. Safado. Opa. Opa. Golaço, mano. Golaço. Foi um gol bonito. Tudo porque o cara quis, quis ali seco, né? Consegui dar o flick nele e fazer um bom flick. Vamos lá. 2x0. Esse gol achei bonito. Esse gol achei bonito. Vai pegar o boost. Vou pegar esse do meio aqui, então. Essas bolinhas aqui, candinhas assim, é meio chato defender. O cara errou. Vai lá, teammate. Vai lá. O que? Ok. Deu pra dar o bloquizinho, digamos assim. Nice, mano. Que passe. Que passe do teammate. Agora acertei o redirect, né? Antes ele me deu um passe e eu errei. Agora acertei. Vou na bola. Headtrick já, hein? O que eu não fiz gol antes, fiz agora. Opa. Eu errei o boost, mano. Caramba, eu sou muito cego de boost. O cara tá sem boost, pelo jeito. Boa, boa, boa. Deixar o boost pra ele. Ok. Não sei o que tá acontecendo. Tá todo mundo indo na bola. Tirar logo essa bola daqui. Nossa, mano. Não, aí ferrou, hein? Boa, teammate. O cara tá fazendo, mano. Ô, louco. De novo, mano. O mesmo gol, praticamente. Fiz o mesmo flick, assim. Eu jogo o carro pro lado e dou o... Opa, desistiu. Beleza, GG. Essa partida eu joguei bem, mano. Fiz quatro gols, você é louco. Enfim, mano. Os dois... Ô, louco. O P em divisão. O P em divisão. Beleza, mano. Duas partidas, duas vitórias. Deu bom, pelo menos. Mano, fiz dois gols igual e dois gols bonitos. Eu gostei. Enfim, mano. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele seu like. E, mano, o carrinho de pipoca deu a sortezinha, né? Deu a sortezinha do flick ali, mano. Enfim, se gostou, deixa o like que não custa nada me ajudar muito. Beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.